Ah, adivinha quem é, bestado? Paulino do Bolo Louco, mais vídeo top Pessoal, tô um pouquinho sumido do canal Mas é por uma boa causa Entendeu? No caso, é uma boa causa pra mim, não é pra vocês não Que eu deixo vocês muito tempo sem vídeo Acabo tirando um pouquinho a responsabilidade aí E o compromisso que eu tenho com vocês Mas eu espero que vocês entendam Eu vou tá mostrando aí o... A vocês um dos motivos, né? Pelo qual... Eu não fiz vídeo aí durante a semana Não soltei pra vocês Vou tentar justificar tudo nesse vídeo aqui Que eu tenho que dar uma... Uma explicação, né? Até porque eu não posso passar muito tempo sem soltar vídeo pra vocês Mas... Quem me acompanha Sabe que eu não trampo só com o... Com o YouTube, né? Eu tenho meu trabalho fixo Que eu tenho meu compromisso lá Então puxa muito do meu tempo E eu tenho que dar uma atenção lá Até mais do que no canal Mas... Enfim Tô fazendo esse vídeozão aqui pra mostrar Como tá ficando a moto pra vocês Já que eu não tive tempo pra filmar Então eu vou parar ali Vixe, eu tô vendo um carro na toda aí atrás Vou parar ali pra tá mostrando pra vocês Como é que tá ficando a motoca Espero que vocês gostem aí Das modificações que eu tô fazendo Nela Quero deixar ela única Exclusiva Daquele modelo Aí já tá dando pra perceber, né? Quem me acompanha lá no Instagram Eu já soltei lá No Instagram eu dou os spoilers de tudo Já solto tudo lá Antes de soltar no canal Quero nem saber Esse negócio tá escondendo pra... Pra tá... Soltando aos pouquinhos Não é comigo não O negócio é ou não é Fez, solta Tá deixando a turma... Apreensiva não Eu vou fazendo e vou soltando pra vocês Deixa eu ver aqui se tá menos movimentado Pra eu... Parar ali a moto E dar uma filmada pra vocês Tá piscando? Tá gravando Pra gente fazer uma correria ali Já vou aproveitar Vou fazer esse videozão E soltar pra vocês Deixa eu parar aqui Não, aqui não Aqui, aqui dá pra parar Nessa ruinha Eu vou parar Deixa eu parar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que a motocata tá ficando Poxa, minha filha Olha lá, galera Suja não Tá podre, né? Podre Mas enfim Aí eu já desviu o tanque De branco As asas também Esse é um branco bem Vamos ver Como é que eu posso dizer Um branco com verniz Bem rochedo aí Aqui o bico Adesivo de vermelho cromo Lá em Vitex adesivo Tá ligado? Ó, esse branco aqui Ele tem tipo Como se fosse um verniz É um branco bem aceso Branco bem neve Bem neon Tá suja, né mano? Mas eu vou dar um talento Nela ainda Tá com escapa original Lápido original A gente tá andando na manha Pra evitar Constrangimentos aí Maiores Mas enfim A motoca tá ficando desse jeito Ainda falta vir vários detalhes aqui Que vai vir detalhes na asa Detalhes aqui no tanque Detalhes aqui atrás E conforme eu vou fazendo Eu vou mostrando pra vocês Vai vir detalhes na roda também Não vou deixar a cor da roda Essa cor Vou mudar a cor da roda também Não vai ser mais preta Vai ser outra cor Quando a gente voar Bota outra cor Tá ligado? E vão as ideias aí Conforme eu for fazendo Eu vou soltando pra vocês Não é nada certo Mas o que já tá certo aqui Eu já Já soltei aí pra vocês E eu espero que vocês gostem Das modificações Beleza? Então isso foi um vídeo rapidão Só pra tá informando isso pra vocês E também tá dizendo que O vídeo do especial de Natal Eu vou tentar fazer O especial de Natal A moto não tá pronta ainda Mas eu vou tentar fazer O especial de Natal aí E soltar pra vocês Eu vou fazer no mesmo dia de Natal No dia 25 Vou tentar fazer no dia 25 mesmo E soltar pra vocês Então se liga lá no canal Talvez saia na parte da tarde Ou da noite Eu não sei ainda Conforme der tempo Como eu vou folgar no dia de Natal mesmo Eu vou ver como é que eu vou fazer Pra soltar pra vocês Eu faço o vídeo no mesmo dia No mesmo dia eu edito E solto pra Solta aí no canal Então eu espero que vocês fiquem ligados aí Quem gostou das notificações Bora Bora Quem gostou Quem gostou dos novos detalhes aí As novidades Já vai deixando um like Quem não foi inscrito Se inscreve no canal aí Acompanha os próximos capítulos Vou tentar fazer o especial de Natal pra vocês Daquele jeitinho que vocês gostam E vou tentar fazer um videozão aí Pra ano novo E 2019 tá aí A nossa motinha mais de bala Daquele jeito Bonitona Exclusiva Vou botar tudo de volta Já com os acessórios Tudo novo Tudo Com as carenais tudo zerada Então é isso aí Falou Tamo junto Fui